Nesta época do ano, aumenta o movimento nas estradas. Uma campanha alerta sobre os perigos da imprudência ao volante. Acidentes que podem destruir vidas, não só das vítimas do trânsito, mas também de toda uma família. Essa é a mensagem da campanha do Ministério dos Transportes. A ideia é conscientizar as pessoas sobre os perigos da imprudência ao volante. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas são as principais causas de acidentes nas estradas. Se não são os acidentes mais presentes nas rodovias, são aqueles responsáveis pelo maior número de mortes. A campanha que vai ser veiculada na TV, rádio, em jornais, painéis eletrônicos, além de redes sociais, também destaca o fato de que colocar vidas em risco não é acidente, é crime. Quem está fora do veículo, quem está na sua residência, aquela pessoa que ficou em casa ou que vai receber a visita de algum parente, ele também é afetado por uma conduta que é irresponsável. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito.